Nesse vídeo aqui vou tentar explicar tudo sobre o filme Camisa de Força. Filme muito interessante para quem curte aquele tipo de filme muito louco de viagem no tempo. Fique aqui para entender como Jack Starks criou uma nova timeline no filme. Por que temos um paradoxo de bootstrap? Por que eu considero que o filme tem um erro? E afinal, Jack sobreviveu ou não? Antes de seguirmos, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo, que ajuda demais esse canal aqui. Nesse filme acompanhamos a história de Jack Starks, um cara que lutou na Guerra do Golfo em 1991, e após sobreviver de forma milagrosa a um tiro, ele passa a ter um tipo de amnésia. Doze meses depois, de volta aos Estados Unidos, Starks tenta mais uma vez ajudar estranhos. Uma mulher e sua filha estão na estrada, Jean e Jack, e a mulher parece drogada. E quando Starks conserta a caminhonete delas, a garota se interessa pelas dog tags dele, aquelas etiquetas militares. E ele entrega a ela. Após arrumar o carro, a mulher recobra a consciência e manda Starks embora. Então ele pega uma carona com um cara estranho e em seguida aparece um policial que aborda os dois. O tempo pula e vemos Starks no tribunal. O policial tinha sido morto e ele estava sendo acusado disso. Devido a condição de amnésia e não se lembrar de nada do que tinha acontecido, Starks acaba considerado incapaz, porém condenado a ficar numa instituição psiquiátrica chamada Alpine Grove. Depois de pouco tempo no local, numa noite Starks foi pego pela enfermeira Hardin e Damon. Foi dopado e colocado numa camisa de força. Em seguida, colocado numa gaveta no necrotério da instalação. Lá dentro então ele tem diversos flashbacks e após um tempo foi retirado pelo Dr. Thomas Becker, o cara que estava por trás do procedimento nada confortável. No dia seguinte, Starks conhece Rudy McKenzie, um cara que estava lá por tentar matar a mulher 30 vezes, segundo ele. Mais pra frente, vamos descobrir que ele pirou porque foi abandonado pela esposa mesmo. Na noite seguinte, antes de ser colocado novamente no procedimento, Starks agride Dr. Becker, que com raiva não define o tempo que Jack deveria ficar dentro da gaveta. Com mais tempo no procedimento, Starks tem novamente os flashbacks e acaba acordando num posto de gasolina. Desorientado, ele acaba pegando carona com uma mulher que o leva pra casa. Depois de passarem um tempo juntos ali na casa dela, Starks encontra suas dog tags e confirma que a garota era realmente Jack, após encontrar uma foto dela e da sua mãe. Starks descobre que está no ano de 2007 e a mãe de Jack havia morrido antes por ter dormido com um cigarro aceso e causado um incêndio. Ele tenta então convencer a garota que ela era o cara que as ajudou anos atrás. Mas ela confirma que Jack Starks havia morrido em Alpine Grove em 1993. Foi a primeira viagem no tempo de Starks. Starks é removido da gaveta após passar a noite toda e está de volta ao manicômio. Em seguida conhecemos a doutora Lawrenson, que não concorda muito com os métodos do Dr. Becker. Ele havia matado outros pacientes com aquele procedimento. Descobrimos também que ela cuidava de um garoto, filho de sua amiga, que tinha algum tipo de paralisia ou deficiência. Na próxima vez colocado sobre o procedimento, Starks consegue voltar no tempo dessa vez e entender que foi incriminado pelo cara que lhe ofereceu carona. O cara matou o policial e na troca de tiros, Starks acabou ferido e desmaiou. E o criminoso deixou a arma com ele completando a cena do crime falsa. Depois de descobrir a verdade sobre o crime, Starks volta a 2007. Lá ele precisa descobrir como morreu em 1993, de forma a tentar evitar sua própria morte. Jack parece engajado em ajudar o cara e o leva ao Alpine Grove para ver se descobrem algo. Lá fingindo ser um sobrinho de Starks, ele descobre que havia morrido de um trauma na cabeça. Mas nada mais que isso. Em seguida, encontra a doutora Laurenson, que relembra que Jack havia ajudado a curar o garoto que ela cuidava. Ela não passou mais informações, embora tivesse estampado na cara dela que ela sabia de alguma coisa. Depois vemos que Damon agora é um paciente no hospital. Um tempo depois, após dormir com Jack, Starks volta a 1992. Ao acordar, Starks tenta convencer a doutora Laurenson, que viu o futuro, mas ela não acredita nele, obviamente. Então ele menciona o garoto que ela cuidava. Ele não tinha como saber sobre ele. Mais tarde, a doutora tenta confirmar com a mãe do garoto se ele havia comentado algo com alguém, mas ela negou. De volta a 2007, Jack confirma que o tratamento que curou o garoto Babak foi a terapia com o eletrochoque. O garoto tinha problemas com convulsões, por isso não falava. Em seguida, eles vão até o doutor Becker. E ao confrontá-lo, ele informa que no último procedimento, Starks havia falado para ele sobre os últimos pacientes que o doutor havia cuidado. Starks diz então que o doutor seria assombrado para sempre pelo que fez com os pacientes. Em seguida, ele passa mal porque estava sendo puxado de volta para 1992. Ao chegar de volta em 1992, ele repete ao doutor o que já estava previsto, os nomes dos pacientes dele. Em seguida, ele revela à doutora Laurenson a cura para o menino Babak. Laurenson reluta um pouco, mas à noite realiza o procedimento com o garoto, e acaba sendo bem sucedido. Essa foi a primeira alteração que Starks fez no passado. Uma alteração que podemos chamar de paradoxo de bootstrap, uma vez que a informação sobre o tratamento já tinha sido dada por ele. Jack apenas pesquisou e descobriu a informação, e ele levou a informação ao passado de volta. Ou seja, quem de fato descobriu a cura do garoto. No dia seguinte, agradecida, Laurenson leva Starks para a casa de Jack, que o reconhece imediatamente. Lá ele entrega uma carta para a mãe dela, obviamente tentando fazer com que ela não se matasse e deixasse a garota traumatizada. Com esse ato, Starks mudou o futuro, mas não mudou como da primeira vez que a própria timeline tinha sido alterada. Dessa segunda vez, ele gerou uma nova timeline. Então, na timeline anterior, Jack era triste por ter pedido a mãe. Nessa segunda, ela vai ser feliz porque tem uma base familiar. também a lembra sobre o apelido Pétala, que a garota gostava de ser chamada. De volta ao hospício, Jack escorrega após um flashback, e machuca a cabeça gravemente. Num último pedido, ele pede para que Laurenson o coloque de volta no procedimento. Em 2007, novamente, Starks vê Jack saindo da cafeteria, mas dessa vez ela estava com o uniforme de enfermeira por baixo. Ou seja, não era mais uma garçonete. O carro também tinha mudado. Aqui já percebemos que algo havia sido alterado no futuro. Em seguida, no carro, Jack recebe uma ligação da mãe, e tudo se confirma. Starks estava feliz porque mudou o futuro de Jack. Surge então uma voz dela perguntando quanto tempo eles tinham ainda e o filme acaba. O final aqui parece feliz, porque Starks conseguiu mudar o futuro de Jack. Ela ainda tinha a mãe e tinha uma vida muito mais estável e melhor que anteriormente. Mas não vamos esquecer que a outra timeline triste precisa existir ainda para que essa nova timeline exista. Então temos uma timeline feliz para Jack e outra triste. A segunda alteração no passado, realizada por Starks, criou uma segunda timeline. Starks interferiu duas vezes no passado, mas o filme contradiz a própria mecânica aqui. Podemos perceber que a primeira alteração, o envio da informação de cura do garoto para a doutora Lawrenson, alterou a própria timeline. Ou seja, no futuro sombrio de Jack, o garoto babaca estava curado. Ou seja, a intervenção de Starks fazia parte do ciclo temporal. Mas por algum motivo que não consigo explicar e só me vem em mente uma falha de roteiro, A segunda alteração, ao invés de alterar a própria timeline, ela gera uma segunda timeline, contrariando a primeira regra estabelecida pelo próprio filme. Você concorda com isso? Se tem alguma outra teoria, comenta aí embaixo. E o Jack Starks morreu? Eu acredito que sim. O Jack de 1993 acaba morrendo nas duas timelines, escorregando e batendo a cabeça no chão. A dúvida que fica é, a projeção dele na nova timeline era temporária ou não? Eu acredito que sim. Ele só viveu ali por um tempo, enquanto estava vivo dentro da gaveta. Foi o tempo o suficiente para ver que tinha conseguido mudar o futuro de Jack. Ah, e por que aquele procedimento fazia Jack viajar no tempo? Bom, no filme não é explicado, mas tudo indica que aquela substância que o Dr. Becker inventou fazia isso. Mas esse é o meu entendimento do filme. Me conta aí o seu. Comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Um abraço e até mais. E aí